Seja muito bem-vindo a mais uma aula. A nossa aula de hoje eu vou ensinar você como integrar o GetResponse, email marketing, com o formulário do Elementor. Cara, é muito, muito simples como fazer isso. Basicamente, você só vai precisar do Elementor, obviamente, e de uma conta no GetResponse. Você vai vir aqui, ó, vai clicar no formulário, vai vir em Conteúdo e vai vir em Actions After Submit. Meu inglês é maravilhoso, incrível e poético. E aqui, basicamente, o formulário vai te fazer, é como se ele estivesse fazendo a pergunta, o que você quer que eu faça depois que a pessoa clicar em me inscrever aqui, a pessoa clicar no botão de ação. E aí aqui no meu caso, eu coloquei, olha, eu quero que envie esses dados lá para o meu e-mail, eu quero que redirecione para uma página de obrigado e eu posso selecionar aqui também alguma plataforma de e-mail marketing para que esses dados sejam enviados para lá, para futuramente poder utilizar, para poder enviar e-mails, etc., manter o relacionamento, quem trabalha com o lançamento, enfim. No seu caso, se você está aqui nesse vídeo, muito provavelmente você já quer fazer isso com uma conta do GetResponse, certo? Então, a gente vai selecionar aqui, você pode ver que tem ActiveCampaign, GetResponse, ConvertKit, Mailer, MailerLite, vai vir no GetResponse. Quando você selecionar, ele vai aparecer uma abinha aqui embaixo. Essa abinha é a abinha de configuração do GetResponse. Você vai selecionar aqui, olha, em API Key, você vai colocar Custom, porque você vai pegar a própria API do GetResponse e aí vai inserir aqui. Vamos lá agora para a nossa conta do GetResponse para poder pegar esse dado, certo? Você vai abrir aqui, dentro do GetResponse, você vai lá fazer login na sua conta, se você não tem uma conta do GetResponse, mas você gosta da empresa ou viu em algum lugar que é uma empresa boa, GetResponse, cara, realmente, entra aqui, não, sem GetResponse, entra, faz seu cadastro, eles dão 30 dias gratuito, não estou recebendo nada por esse merchan, mas olha que site bonito da preula. E aí você, depois que você logou, criou sua conta, configurou tudo que tinha que configurar, você vai vir aqui, olha, em Menu e vai ter, olha, API e integrações, integrações e API, no caso. Não vai em formulário, não vai em criar, cara, integra com o Duo Elementor que você tem muito mais poder de estilização, de personalização, enfim, flui muito bem. Você pode, talvez, tentar integrar por essas questões aqui, só que eu não gosto, eu gosto de integrar pela API porque é muito fácil, pegar um códigozinho, colocou lá, está funcionando. Então, você vai vir aqui, olha, em API. Na hora que você vir em API, no meu aqui já está criado, vou até excluir, olha. No meu aqui já está criado, vai aparecer isso daqui para você se você não tiver gerado ainda. Você vai gerar, vai dar um nome, eu vou dar o nome dessa API para aula de integração. E vou gerar. Gerando essa API, ele vai me dar um código aqui, olha. Esse é o código de API. Eu selecionei tudo para depois ter que clicar em copiar, olha que maravilha, que inteligência. E aí você vai mandar aqui, vai copiar. A partir de então, automaticamente, o que ele vai fazer? Ele vai identificar quais são as listas que você tem. No meu caso, eu não criei nenhuma. A maioria das plataformas de e-mail marketing já fazem automático a criação de uma lista ali padrão para que você já tenha alguma coisa se você integrar. Eu vou colocar aqui, olha. Coloquei essa daqui que é a padrão. Ele vai vir aqui, olha, com field mapping. E ele vai me perguntar basicamente o seguinte. Ele vai falar, Gabriel, deixa eu até abrir aqui e ver se consigo deixar isso mais claro. Ele vai dizer mais ou menos o seguinte. Gabriel, dentro da plataforma, nós temos algumas informações que a gente pode coletar. A gente pode coletar na nossa plataforma, na sua lista, e-mail, nome, data de aniversário, cidade, comentários, companhia, país, fax, gênero e assim vai. Assim por diante. Na maioria, vem os padrão. E-mail, nome, primeiro nome, segundo nome e telefone. Mas aqui no GetResponse, pelo visto, ele tem uma imensidade de informações que ele pode coletar lá dentro. E aí, o que ele está me perguntando aqui? Ele está me perguntando, Gabriel, lá dentro a gente tem um espacinho para e-mail. Qual desses campos aqui que você tem é correspondente ao de e-mail? Por exemplo, aqui ele já sabe que é e-mail, porque quando você coloca aqui nos seus campos, você tem que selecionar o tipo e-mail. Mas o restante é text. E quando é text, ele fica variável. Aqui, você vai ver. Vamos lá de novo, volta lá. GetResponse. O e-mail, padrão. Ele já vai praticamente já me dizer, ó. E-mail é e-mail e é o único que aqui está marcado com asterisco. Afinal, é uma plataforma de e-mail marketing. Mas aí tem nome. E aí ele vai me perguntar, ó. Você tem três formulários. Três formulários aqui. Tem o formulário de nome, o de e-mail e o de telefone. Qual entraria melhor no campo nome? Obviamente. Nome, né? Mas também tem vários. Cidade e tudo mais. Eu poderia vir aqui, ó. E eu falar, ah, vou colocar cidade também. E eu vou adicionar um novo item. Vai ser como text. E vou colocar cidade. Vou colocar cidade aqui só porque todos já tem placeholder. Cidade. Certo? Ele vai pegar praticamente a label. E aí ele vai vir aqui, ó. E aí ele tem city. Aí eu posso vir aqui, ó. Criei lá cidade. Coloquei cidade. Pronto. A partir de agora, lá no espacinho de cidade, vai aparecer o que eu preencher aqui. Tá bom? Basicamente, é isso. Após feito isso, salva. E a sua integração já está feita. Eu poderia mandar aqui um e-mail que já apareceria já lá dentro da minha lista no GetResponse. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários do vídeo que eu vou te responder. E é isso aí. Um abraço. Te espero no próximo vídeo. Tchau.